Fica desse jeito, não é saudável não É saudade sim, é saudade, saudade Perdi a opinião de todos nossos amigos da cidade E mais a metade Apostou que a gente volta, mas quando eu te prendo cê me solta E se chove na minha horta você vem colher ciúmes Mas essa boca que cê beija, ninguém beija Já você não tenho tanta certeza, sempre beija e me desbeja Mas essa boca que cê beija, ninguém beija Já você não tenho tanta certeza, sempre beija e me desbeja Chora gaiteiro, é Alice e Fernando, beija e desbeja Apostou que a gente volta, mas quando eu te prendo cê me solta E se chove na minha horta você vem colher ciúmes Mas essa boca que cê beija, ninguém beija Já você não tenho tanta certeza, sempre beija e me desbeja Mas essa boca que cê beija, ninguém beija Já você não tenho tanta certeza, sempre beija e me desbeja Mas essa boca que cê beija, ninguém beija Já você não tenho tanta certeza, sempre beija e me desbeja Beijo e me desbeja Beijo e me desbeja Beijo e me desbeja